Domingo de Amarante, a linha de Flávio, Flávio Flávio Guerreiro, meu amigo, bora No episódio de Leonardo, de Erasmão Viloso Bora, já tem dois, já tem dois, comadre, pra encerrar Lá vem dois, lá vem dois, lá vem dois, tem cabeça Vamos embora, fechou O povo comentando, chegou o dono do gado Chegou, chegou, chegou o dono do gado O paredão tocando, o povo comentando Chegou, chegou, chegou o dono do gado O paredão tocando, o povo comentando Chegou o dono do gado Didi Gustavo Aleph, o moral de Cajazeiras, Piauí Alô, Engenharia Mil de São Paulo Vendo abraço Chegou, 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 chegou